Seguindo a tradição, a abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Goiânia contou com a presença do prefeito da capital, Rogério Cruz, que avaliou a relação do passo com os vereadores. Sempre foi uma relação amigável, uma relação política, que existem discussões, mas discussões válidas para soluções de vários problemas na cidade de Goiânia. Eu sempre digo que, enquanto eu estive vereador aqui por oito anos, sempre discutimos assuntos da cidade. E a casa não muda. A casa é a casa que é responsável em criar as leis para a cidade. E eu sou o executivo que devo cumprir essas leis e executá-las na cidade. Então, é uma parceria que existe. São poderes que vivem em situações diferentes, são separados, mas que um precisa do outro. Entre as prioridades do passo na Câmara, tem o projeto Centraliza, Programa de Requalificação do Centro, que tem como principal objetivo aquecer o comércio da região. A matéria tramita aqui na casa desde dezembro do ano passado e deve ser votada em até 60 dias. O Centraliza terá várias audiências públicas. Já realizou duas ou três audiências agora. Ontem mesmo teve uma no Fé Comércio. Teremos que fazer várias audiências para ouvir as partes interessadas. Primeiro, aqueles que vivem no centro. Segundo, aqueles que querem retornar para o centro. E ter o conhecimento dos incentivos que serão dados, não só no traçado urbanístico, mas também nas questões financeiras, para que as pessoas retornem à malha urbana consolidada, que é o grande centro de Goiânia. Centraliza, sem dúvida nenhuma, é um projeto muito importante para ser aprovado nesta casa em mais ou menos 60 dias. O passo também aguarda a manifestação do Ministério Público de Goiás sobre o projeto que autoriza o empréstimo de 710 milhões de reais para obras. A tramitação da matéria foi suspensa depois que a Câmara acatou a recomendação da MP, que apontou irregularidades e fragilidades na matéria. Nós estamos na última votação. Não tem nenhum problema de, ao chegar, a recomendação do Ministério Público, até porque também o desembargador França deu uma liminar naquela noite para que o projeto continuasse. Então nós temos dois pensamentos que devem ser obedecidos. Chegando às recomendações atendidas pelo Ministério Público, naturalmente pode passar pela comissão mista e rapidamente vir ao plenário. Nós já estamos na última votação. A oposição manifestou possibilidade de abrir comissões especiais de inquérito, a seis, para apurar condutas do prefeito. Rogério Cruz vê a situação com tranquilidade. Os vereadores têm todo o poder para criar o que quiser dentro da casa, seja a seis, seja qualquer um. Qualquer relatório que eles quiserem montar, eles podem montar. Mas desde que haja fundamento, é legal e que haja, sim, interesse em fazer sempre melhor para a cidade. Durante a fala do prefeito, os servidores manifestaram nas galerias, pedindo o chamamento de aprovados em concursos públicos da educação e da saúde. A convocação ainda está no prazo. Nós temos dois anos na validade do nosso concurso, mas o concurso é válido por dois anos e pode, sim, ser renovado por mais dois anos. Nós temos a situação da Lei de Responsabilidade Fiscal, que estamos cumprindo, para que nós possamos trabalhar em conjunto e trazer a solução para todas as categorias que participaram do concurso. Nós temos que fazer o cronograma de acordo com a arrecadação do município.